Música Olá, boa tarde. Está começando o Alep TV, primeira edição desta segunda-feira, hoje 4 de setembro de 2017. O primeiro simpósio da Coordenadoria Estadual do Idoso foi realizado em Valença, do Piauí, município localizado a 216 quilômetros de Teresina. Os idosos acompanharam palestras sobre a segurança e envelhecimento saudável. O evento foi encerrado com um show de humor do Amaury Jucar. A população do município de Valença, em 2016, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de 20.579 habitantes. Deste total, 15% de idosos e idosas. E foi em Valença que a Coordenadoria Estadual do Idoso começou uma série de simpósios com o objetivo de informar aos idosos e idosas sobre os direitos que eles têm e como melhorar a qualidade de vida. Ao público presente no auditório Padre Marques, no Colégio Santo Antônio, foi apresentada a nova ciência em apoio aos idosos e idosas do Piauí, a gerentologia. A gerentologia é uma modalidade nova de profissão. No Brasil só tem duas universidades e a gente começou agora em 2009. Foi o primeiro curso, eu sou da primeira turma da Universidade Federal de São Carlos. E a diferença da geriatria e da gerentologia, basicamente, é que a geriatria trata com medicação e a gerentologia a gente trata outros aspectos. Aspectos de políticas públicas, aspectos de prevenção, qualidade de vida, a parte da ambientação, o ambiente do idoso, físico mesmo. A parte da reabilitação com estimulação cognitiva, idosos com Parkinson ou Alzheimer e outras dependências. A Prefeitura de Valença é parceira da Coordenadoria Estadual do Idoso por uma terceira idade mais feliz no município. A gente agradece ao delegado Marlos Sampaio que hoje está à frente da Coordenadoria do Idoso do Estado, de estar escolhendo Valença para ser o primeiro simpósio do idoso, onde os idosos vão estar aqui, vendo seus direitos, ter as suas qualidades de vida e a gente dar aquela importância e valorizar mais o idoso do nosso município. O coordenador da Coordenadoria Estadual do Idoso informa que vão ser realizados vários eventos com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos idosos e idosas piauienses. Aqui é um simpósio que estamos alinhando informação com palestras temáticas, levando entretenimento, humor, diversão. Queremos inovar, não fazer mais aqueles eventos tradicionais, cansativos, apenas com falações. Queremos unir conhecimento com cultura, diversão. E vamos ter esse simpósio começado aqui em Valença do Piauí, levando para a diversidade do interior do Piauí, focalizar também a capital no mês de outubro, no Dia Internacional do Idoso, com o Festival do Idoso, e também promover várias ações de interesse da qualidade de vida dos idosos e idosos. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Temístocles Filho, ao participar do simpósio, destacou a importância da coordenadoria para os idosos e idosas de Valença e do Piauí. É importante esse trabalho. Hoje está em Valença, depois em Esperantina, Parnaíba, Picos, Floriano, todas as regiões do estado do Piauí. É importante que cada idoso saiba os seus direitos, para que ele possa cobrar os seus direitos. E é importante também, a felicidade está em todas as idades. Ninguém quer morrer novo. Para não morrer novo, tem que ficar idoso. A vida é desse jeito. E a felicidade está em todas as idades. Você é feliz com 20 anos, é feliz com 50, com 60, com 70, com 80. Se fosse assim, a vida não tinha graça. E para aumentar a alegria do público, a Mauri Jucá. Quando a turma se junta num bulteto, é para falar de tudo e de todos, até o tempo. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Ah, afinal, mas dá para pegar fome. E na cidade Sorriso, o que mais os idosos e idosas querem é viver muito e muito bem. Um acontecimento como esse aqui ajuda aos idosos? Ajuda demais. Para mim ajuda. E agora vamos ao vivo ao plenário da Assembleia Legislativa, saber os destaques da sessão plenária de hoje com a repórter Samila Mello. Boa tarde para você, Samila. Boa tarde, Juliana. Bom, em destaque, na primeira sessão plenária da semana, nós tivemos primeiramente a participação do deputado João Mattson, do PMDB, que apresentou o voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Barro Duro, Chico Pereira, que faleceu na última sexta-feira vítima de um infarto. A deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB, parabenizou o município de Buriti dos Lopes pelos seus 84 anos. No pequeno expediente, o deputado Robert Rios, do PDT, exaltou a atuação do deputado federal Silas Freire na promoção de discussões acerca da segurança pública no Piauí. Já no grande expediente, na tribuna, o parlamentar comentou sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Piauí e fez críticas à concessão do título de doutor honoris causa ao ex-presidente, destacando as últimas acusações contra Lula. Em contraponto, o deputado Cícero Magalhães, do PT, também subiu à tribuna para comentar sobre a visita do ex-presidente, mas desta vez exaltando as políticas desenvolvidas quando, presidente, os benefícios trazidos ao Piauí. Juliana? Obrigada pelas informações, Samila Mello. Uma boa tarde para você. E olha só, a piauiense Laí Guerra Macedo é uma das indicadas para receber o Prêmio Nobel da Paz 2017. Laí é natural da cidade de Curimatar e desempenhou um importante papel no programa brasileiro para o controle de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS. Em 1966, ela sofreu um grave acidente automobilístico quando retonava de uma palestra. Aí, passou dois meses em coma e guarda sequelas até hoje que a impedem exercer a profissão. Ela hoje se dedica aos tratamentos de recuperação e reabilitação e participa de ações em organizações assistenciais. Em 104 anos de existência do Prêmio Nobel da Paz, apenas 13 mulheres ganharam o título, o que tradicionalmente é entregue em Oslo, capital da Noruega, no dia 10 de dezembro. E veja ainda nesta edição. Galeria Piauí reaberta a artistas da terra e ganha mais de um espaço para expor sua arte. E a seguir, estão abertas as inscrições para o curso de taquigrafia da Escola do Legislativo. O sinal analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então, fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto! Você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1 Sinal Digital, TV Assembleia. É o que liga! Para muitos estudantes, o final de semana era para descansar e acordar mais tarde. Mas já para outros, foi de muita preparação para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mais de mil alunos de escolas municipais de Teresina participarão da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, marcada para o dia 16 de setembro. A competição nacional é destinada a estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental. Nós trabalhamos aqui todos os sábados, de 8 às 12 da manhã, e trabalhando questões que já aconteceu nas edições anteriores das provas da UBMEP, de primeira e segunda fase. E fazendo esse reforço e dando a eles essa condição de poder competir, e competir bem dentro de uma Olimpíada a nível nacional. São 941.022 alunos classificados para esta etapa em todo o país. O Emerson e a Lara estão na maior expectativa em conseguir medalhas. Minha expectativa este ano é ganhar a medalha. Como é que está a expectativa? Como é que está sendo essa questão do preparo para as Olimpíadas? Sendo muito bom aqui, a gente tem um preparo muito bom, a gente sempre leva tarefas, como o Emerson disse. O professor sempre ensina, motiva muito o professor Reginaldo. E aí eu estou na expectativa de ganhar medalhas também. O professor de uma das turmas garante a determinação da turma. Ele já participou da Olimpíada Internacional Canguru, então ele já tem uma noção de como é que são as Olimpíadas. Já temos medalhas nessa sala dessa Olimpíada desse ano. E aí a UBMEP agora, a segunda fase, eles já passaram pela primeira, já tem uma ideia de como é que são as questões. A gente tem trabalhado com ele desde fevereiro, bastante questões de anos anteriores. E eu acredito que todos estejam bem preparados para fazer uma boa prova no dia 16. Exemplo disso é o Eric Manuel, que levou o primeiro lugar na Olimpíada a nível 1. De primeiro ganhar a medalha é difícil demais. E eu não tinha nada desses assuntos aqui, de agora também. E para mim, quando eu recebi a medalha, eu nem vi, foi me disser. E quando eu cheguei em casa, que eu conferi. A expectativa é outra medalha. Tem início neste mês de setembro, mais uma turma do curso de taquigrafia da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. Mas afinal, o que é taquigrafia? Em que áreas esse profissional pode atuar? Para nos responder sobre a taquigrafia, a professora da Escola do Legislativo, Fátima Damasceno, que é taquígrafa também, há vários anos, e também que leciona nessa área lá na Escola do Legislativo. Boa tarde, seja bem-vindo, professora. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. É com muito prazer que eu me encontro hoje aqui para falarmos desse tema. Professora, mas afinal, o que é a taquigrafia? A taquigrafia é uma técnica milenar que tem os métodos. Nesses métodos são sinaizinhos que com esses sinaizinhos você chega a fazer anotações em tempo real da fala. E você também pode acompanhar aulas, videoconferências, assistir e acompanhar mesmo em Flitres tudo que o discurso dos deputados, das casas que você trabalha ou que você vai fazer o concurso, que no momento está sendo o ápice, que foram lançados dois editais. Então, a importância da taquigrafia é exatamente você poder ser um concurseiro e chegar hoje a ter e ser aprovado. Professora, é uma área que poucas pessoas conhecem, mas é uma área que há uma grande atuação desse profissional que é o chamado taquígrafo, não é isso? É, na verdade, o taquígrafo, ele é bem reduzido. Nós temos taquígrafos nas casas, nas câmaras municipais, nós temos taquígrafos nas casas legislativas, alguns tribunais, TRE e também hoje é muito utilizado na área de vocês, né? Do jornalismo e também tenho sido procurado até por alunário do direito, porque nós temos as cadeias de segurança máxima que determinam que os advogados têm um tempo muito rápido para conversar com o seu cliente e ele também exige que o advogado não entre com nada pela segurança e aí ele, sabendo a taquígrafia, ele vai fazer os apanhamentos rápidos do cliente. Como a senhora bem falou, é uma área de conhecimento milenar, inclusive é conhecida no mundo todo. A senhora participou de alguns eventos nacionais e também internacionais que falam dessa área e dessa evolução que a taquígrafia vem conquistando ao longo dos anos. Eu estive recentemente, agora em julho, na Alemanha, em Berlim, em um congresso que lá também tratou-se da questão da taquigrafia no mundo todo. O que é que eu pude ver? No que é que me foi útil? Nós, taquígrafos, temos o software, nós temos todo um auxílio. A gente hoje tem várias ajudas da tecnologia, mas por medida de segurança, ainda é necessário a presença do ser humano na taquigrafia. Professora, a senhora falou da tecnologia, como é que vem mudando? Como é que era feita a taquigrafia antigamente? Como é que a taquigrafia está sendo utilizada atualmente? Como foi que se deu essa evolução dessas tecnologias? Juliana, olha, eu vou falar em termos de Piauí para que seja melhor entendido. Quando eu entrei na taquigrafia, professora Fátima, nós tínhamos uma assembleia que era uma sessão pequena, uma sessãozinha rápida e nós tínhamos uma média de um taquífo por parlamentar. E aí, com a era do computador, houve um grande assombro. Achou-se que o taquífo iria ser substituído. Mas, pelo contrário, a tecnologia, ela nos auxilia. O taquígrafo, eu sempre explico isso na sala de aula para os meus alunos, que nós temos todo o cuidado, é no momento, não só do discurso, o taquígrafo, a responsabilidade dele é do momento das votações. Então, a tecnologia, com a tecnologia só, ela deixa que seja feito de uma forma, por exemplo, na própria Alemanha, foi muito interessante. Eles estavam aplicando para nos mostrar os softwares, os aplicativos, que tudo isso tem que ser trabalhado com wireless de ponta, tecnologia de ponta, internet, tudo de primeiro mundo. Engraçado, lá o evento foi no melhor hotel, Hollywood, de Berlim. E aí, com muita coisa sendo acessando ao mesmo tempo, com muita gente do mundo todo participando do evento ao mesmo tempo, tudo isso, às vezes, falhava. E no momento que estavam acontecendo os discursos, os softwares, os aplicativos, e nós, cada qual estávamos com o tablet. Naquele tablet, cada pessoa, aquele meu tablet, por exemplo, eu que sou brasileira, saía para mim, não é? No meu idioma. Se tivesse um colega do lado que falava inglês, saia no idioma do inglês. Mas o que que acontecia? De vez em quando, a internet falhava, e quando me voltava, o discurso que a pessoa estava falando lá no microfone, já voltava para mim sem aquele tempo. E aquele tempo que falhava, perdia. E na taquigrafia não se perde nada, não pode. Então, o que é que já aconteceu comigo de experiência no Piauí? Eu tenho várias experiências. Esteve um padre que foi receber... A professora, falando desse ponto, só lhe cortando, porque o nosso tempo está quase no final, a senhora falou dessas mudanças, dessas tecnologias, mas que a importância do taquígrafo, né? A importância da taquigrafia. Então, assim, a gente tem um curso na Escola do Legislativo que está com inscrições abertas e que realmente forçando e dando oportunidade para essas pessoas que têm interesse nessa área, não é isso? É verdade. O curso é na Escola do Soilso Brandão. Eu vou ministrar esse curso a partir do dia 11 de setembro, agora, até o dia 6 de outubro. Será todo dia de 8 às 10 da manhã, no prédio da Assembleia Legislativa. Eu sempre friso isso porque nós temos duas escolas. Os interessados em participar e se inscrever, como é que faz? É, aí as pessoas vão ligar para a escola, que é no telefone 3133-3350, ou então você pode olhar o site da nossa escola, porque lá vai estar todas as informações, valores e tudo mais. Eu só queria terminar de lhe dizendo o seguinte, eu já passei por situações na taquigrafia, como eu estava falando, o padre estava recebendo um título de cidadão e falava bem, pausado, tudo isso é muito importante para a gente. E faltou energia e ele continuou o discurso. E nós fizemos o discurso dele em Y Líteres. Então, assim, podemos ajudar aos jovens, abriram editais, a taquigrafia do Brasil envelheceu. Podemos ajudar os concurseiros. A nossa escola, ela é uma fundação. Só é cobrado uma taxa. Essa taxa não paga nem a apostila. É irrisório. Eu paguei em Brasília para meu filho fazer um curso de taquigrafia na Taquibras. As escolas no Brasil, elas não são bem baratas. Então, assim, as pessoas que se interessarem no nosso Estado... Podem procurar a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. Pode procurar. Nós estamos lá para tirar qualquer dúvida sobre taquigrafia. Eu estou à disposição. Gosto de representar um pouco aqui a classe no Piauí. E estamos lá. Tá ok. Então, a gente agradece a participação da professora Fátima Damasceno aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde, professora. Obrigada e qualquer coisa, eu estou também lá, trabalho no prédio da Assembleia. E qualquer pessoa que precisar, nós estamos às ordens. Ok. Boa tarde, professora. Muito obrigada. Boa tarde, Juliana. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo Jota Bahia. Boa tarde, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo Piauí o atacante Romário, erro o cabeceio E a bola vai para fora Bruno encontra liberdade, avança P esquerdo, passou fora O Colorado estreia o uniforme, mexe no placar Wagner, dribla toda a defesa do Piauí E olha lá, xulap Wagner, xulap Golaço, 4 de julho, 1 a 0 Colorado quer ampliar e Wagner bate forte A bola vai por cima da meta do Piauí Piauí perde o empate com Breno Ô Breno, seria o empate Um minuto do segundo tempo Jonatas cobra a falta, desia na barreira Bate no travessão e vai para o escanteio Olha aí, pressão do Piauizão Eu gosto de ver, é Golaço Jonatas, um chute direto no barbante Chulape, Jonatas, Chulape Belo gol de Jonatas, 1 a 1 O Colorado amplia, João Pedro vai levando, levando Encontra Wagner, Chulape de novo Wagner, Chulape, 2 a 1 para o 4 de julho Que jogo, galera Romário pelo Piauí, avança A bola passa, rasteiro e vai para fora Stani empata para o Piauí Bola na área, olha ele lá Stani, Chulape, Stani, Chulape Agora sim, 2 a 2 É jogo de empate Empata novamente o Piauí contra o 4 de julho 2 a 2 galera, fim de papo Mais um jogo de qualidade Mais um empate também Quer dizer, o Piauí agora já empatou 3 vezes na competição O 4 de julho, 2 jogos, 2 empates Vamos ver como é que fica agora os próximos compromissos Eu só sei que a Copa Piauí, olha, está lá em cima Vamos agora aos bastidores É verdade, empate de casa, numa competição dessa, poucos jogos Cada jogo é uma decisão A gente sabe que a equipe do 4 de julho é uma boa equipe, bem montada, trabalhada E o que faltou para a nossa equipe foi ter mais disposição no início do jogo Principalmente no primeiro tempo A gente envolveu o adversário A gente deixou a equipe do 4 de julho Jogou aqui na quarta-feira Sem jogar duas vezes seguidas aqui no Lindor A gente sabe que é desgastante ainda mais nesse horário E parecia que quem tinha jogado que estava faltando pé na nossa equipe no primeiro tempo É um tempinho muito curto, né? Porque na quinta ninguém ia treinar Aqueles atletas que jogaram até porque Atletas que chegaram para jogar, não treinaram Apenas 2, 3 dias não é tempo suficiente E treinamos só na sexta para jogar hoje O cansaço bateu Quem assistiu o jogo viu que Nosso time no primeiro tempo foi um No segundo tempo foi completamente diferente Embora nós tivemos duas oportunidades aqui Que poderia ter definido a partida Mas se você falar pela parte física No segundo tempo o Piauí teve uma condição física melhor do que a nossa Muito acirrado Foi um bom jogo Olha, o River continua em primeiro lugar No critério saldo de gols O Parnaíba também com 4 pontos Ocupa a segunda colocação Próximos jogos 4 de julho e Parnaíba Quarta-feira no estádio Itacoatiara Já o Piauí enfrenta o Flamengo no Lindolfo Monteiro No fim de semana E o futebol amador Olha lá só no canto Futebol amador de qualidade Arena show Na zona sul de Teresina Show dele também Gerson Rezende O esporte amador em alto nível Amantes do futebol só site Disputam com muita organização O campeonato Arena show É um campeonato que começou De uma brincadeira A gente tinha sempre Poucos times participando E aí o campeonato foi aumentando E ano por ano Já é o segundo campeonato Já é o segundo campeonato Onde a gente pôde ampliar mais o número de times Foram para oito times Lembrando que ficou muito time de fora também De participar Já vai ser visto para o próximo campeonato Do próximo ano E é um campeonato de times amadores Times aqui mesmo da capital Times que jogam a The League O Futebol 7 Os jogos acontecem aos domingos São oito rodadas disputadas Por oito equipes de vários bairros da capital No último final de semana A competição concluiu a metade dos jogos No fim tem premiação Dois mil reais para o time campeão E mil para o vice E algumas medalhas para os jogadores destaque Força de vontade Foi o pontapé para promover o torneio Há convites de times que jogam futsal Jogam futset Até times que jogam também campo de onze Buscaram vir para o campeonato Por conta da organização ABC de uniforme preto E BVB de amarelo Movimentaram a quarta rodada do Arena Show Jogo acirrado Sem chance para erros A competição vem bastante forte Bastante equipe forte E a tendência é só melhorar Cada dia que passa O próximo campeonato Vai vir mais forte ainda E a nossa expectativa também É de conseguir a vitória hoje A gente disputa com times de nível alto Alguns jogadores profissionais Daí a gente tem que render muito Tanto nos treinamentos como nos jogos Esse é o diferencial Treinar bem E vir forte para a competição O aperto é grande Mas não falta motivação nos atletas É uma competição muito boa Tem bastantes jogadores experientes Jogadores que Às vezes não tiveram oportunidade De profissional E aí o nível técnico aumenta mais ainda Então a gente com esse campeonato Desse nível É muito bom para a gente A gente coloca em prática Toda a nossa técnica Aqui em um campeonato De um nível muito além dos outros Não desmerecendo os outros campeonatos Mas esse é bem forte O nível técnico é bem melhor Em campo, jogadores do futebol profissional Que reconhecem o valor e potencial De campeonatos como esse Isso é importante para o futebol amador Tem muita garotada nova aí Que pode aparecer profissional aí Tem muito que Raramente você vê O Piaí valorizando esse pessoal da base Pessoal novo aí Que vem jogando aí Mas aqui no Piauí Tem que dar um pouco mais de valor O pessoal da casa Porque aqui tem muitos jogadores bons Não só aqui na capital Como nos interiores Esse último entrevistado É o Sadam Agora a matéria foi do Eliezer Rodrigues E não do Gerson Rezende Tá, fica por aqui só entre nós Olha o jogo entre ABC e BVB Terminou em 3x3 Barcelona e Corisco disputaram a segunda partida Da quarta rodada Logo em seguida E o placar ficou em 0x0 A bola rolou também Lá no Saci no fim de semana Lá os quarentões A final dos quarentões Agora sim Sem ganho Sem erro Gerson Rezende Troféus para o campeão Vice-campeão Artilheiro da competição E melhor goleiro do campeonato O campeonato dos quarentões do bairro Saci Chegou ao final Das 13 equipes participantes O 89 Futebol Clube da cidade de Timon De uniforme azul E o Delmiros Futebol Clube do Saci Fizeram a grande final A avaliação é a melhor possível Esse ano posso dizer Que foi um dos melhores campeonatos Que nós realizamos Melhor por quê? Porque foi o ano que as equipes Vieram mais preparadas Porque nos anos anteriores A gente tinha um campeonato Algumas equipes se destacavam E a outra ficava lá embaixo A Arena Acadepol Palco da grande final Recebeu o nome de Arena Simão Teles Bacelá O Cima Grande craque do futebol Piauiense e brasileiro Com a bola rolando Um desfile de craques Todos jogaram muita bola Fizeram história E tornaram o campeonato Dos quarentões Um grande evento Independente de quem seja o vencedor Nessa grande final Entre o 89 Futebol Clube de Timon E o Delmiros Futebol Clube Aqui do Saci Além do título de campeão E dos troféus O importante é a confraternização O momento de matar a saudade De grandes claques do passado Que fizeram história Nos gramados Tanto da capital Como também Do interior do estado Isso é muito importante A gente que se confraterniza Diante de um evento Desses tão importante Reunindo pessoas De acima de 40 anos O campeonato sempre foi organizado Sempre teve Saci A turma que é de direção Todos aqui se empenharam bastante E graças a Deus Deu tudo certo E é tudo animado A turma do som Bola aqui Bola ali Só faltou o Chulap Olha Bela Linda homenagem Ao Simão Teles Bacelá Sima Conjunto Saci Agora tem um campo Do Sima Tá todo mundo sabendo Gostou? Pois eu volto amanhã Porque hoje Ela fica aqui Com Juliana Aria Leão Um abraço Tá ok Muito obrigada Pelas informações Jota Boa tarde Até amanhã Boa tarde E a seguir Você vai ver que a Galeria Piauí É reaberta em Teresina E os artistas ganham um novo espaço Para expor sua arte E a seguir Em visita ao Piauí O ex-presidente Lula Passou por algumas cidades Na capital E participou do ato O Brasil não abre mão Do seu futuro O evento contou Com a presença De caravanas De vários municípios Piauíenses A passagem de Lula Piauí Iniciou na sexta-feira Da semana passada No município De Marcolândia O ex-presidente Cumpriu a agenda Em Picos e Altos Onde recebeu Título de cidadania Na capital A caravana Atraiu militantes E simpatizantes De vários municípios Comunidades Assentamentos E do movimento sindical Eu já perdi a conta De quantas vezes eu falei Por dia E ainda tem muitas coisas Para falar Até dia 6 Em São Luís do Maranhão Toda vez Que vocês acharem Que nenhum político presta Ainda assim Vocês não podem desanimar Vocês tem que tomar A decisão O político O que vocês querem Grupos afro E de ritmos Nordestinos Estiveram Entre as atrações Culturais Da concentração Em Teresina Aliados Do líder petista Reforçaram A mensagem Do partido Trazida por Lula A mensagem É de esperança No meio De tanta destruição De ataque Ao direito De trabalhadores De privatizações As pessoas Olham para o presidente Lula E lembram Do que foi feito No país Da inclusão social 32 milhões De pessoas Que saem Da pobreza absoluta Então o Lula Aponta isso Aponta A esperança Um novo futuro O objetivo da caravana É exatamente esse Ele está voltando O caminho Que sempre fez É de estar vindo O que foi Que melhorou O que foi Que avançou E onde foi Que erramos E oscultando A população Como um todo Para que a gente Possa daqui Compilar Um grande programa Para o próximo ano De governo Se for A vinda do Lula Ao Piauí Sempre é um momento Para se festejar E comemorar Foi um presidente Que fez muito Pelo nosso estado Imagine 200 mil famílias Que passaram A ter o direito De luz própria Na sua casa 150 mil famílias Que passaram A ter o direito A uma moradia A ampliação Da universidade federal Os institutos federais Que foram espalhados Por todo o Piauí Então a obra do Lula Ela é uma obra Muito forte No Piauí E em todo o Brasil Encerrando a agenda De atividades No Piauí O ex-presidente Lula Recebeu o título De doutor Honores Causa Pela É oferecido Pela Universidade Federal Do Piauí Antes do início Antes do início da solenidade Militantes cercaram A entrada Do local Do evento Toda a movimentação Foi acompanhada Pela polícia militar Que reforçou A segurança A concessão Do título De doutor Honores Causa Da Universidade Federal Do Piauí Ao ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Foi aprovada Em 2008 Pelo Conselho Universitário A honraria máxima Concedida Por uma universidade É destinada A pessoas Com atuação De destaque Em alguma área Profissional Ainda que o agraciado Não tenha Formação superior A data De recepção Do título É escolhida Pelo homenageado A proposta Foi do professor Doutor Antônio José Gomes Que em seu discurso Justificou a entrega Do reconhecimento Enfatizando a expansão Da UFIP Durante o governo Lula Em especial Do aumento Das ofertas De vagas Em cursos De graduação Mestrado E doutorado Administração Superior Comunidade Acadêmica Autoridades E simpatizantes Lotaram O cine teatro Da UFIP A Universidade Federal do Piauí Uma das melhores Do Brasil Reconhece aqui O papel Que teve Esse torneiro Mecânico Luiz Inácio Lula da Silva Na construção Da educação No Piauí No Brasil O presidente Lula Fez como uma questão De missão Fazer essa expansão Dos institutos federais Da Universidade Federal Viabilizar Acesso A vaga De faculdade Ou seja Para que o Brasil Pudesse crescer Tendo como alicerce A educação Então o título E doutorado Na verdade É algo que Nos orgulha muito Porque sabemos Que é alguém Que fez Essa engenharia Para esse país Alcançar Esses avanços Que alcançou E especialmente Na educação Eu tenho Um Um prazer De estar aqui Porque o Lula Foi que assinou A outorga Da TV Assembleia E Rádio Assembleia Por que não No momento Que ele vem Visitar o Estado Piauí Eu não venho Aqui prestigiar Quantos milhões De pessoas Não saíram Da faixa Da pobreza E foram Para a classe média No governo Do Lula Então Essa Essa caravana Do Lula Recebido Em todo o Nordeste Com o carinho Com o amor Com o reconhecimento Daquilo que ele fez Pelo Brasil Sobretudo Pelas classes Mais humildes As mais necessitadas As mais carentes Para nós É uma ratificação Daquilo que A gente já sabe O presidente Lula Ele realmente Investiu muito Na educação E principalmente No ensino superior E do ponto de vista Das universidades Ela foi expandida Para todo o país Aumentamos De 3 milhões E 500 mil Vagas No Brasil Para 8 milhões De vagas No ensino superior O ex-presidente Lula Trabalhou muito Pela universidade Pelo ensino superior Em todas as áreas E aqui a Universidade Federal Do Piauí Assim como Várias universidades Do Brasil Deram esse título De doutor A nossa causa Por ex-presidente Lula E aqui nós Vimos prestigiar Esse momento No governo Do presidente Lula Foi quando nós Tivemos o maior Crescimento Do ensino público Superior no Brasil A Universidade Federal Do Piauí Mais que duplicou Sua área Construída Passou de 9 mestrados Para mais de 50 Hoje De 1 doutorado Para 10 De 2.340 Vagas De ingressos Para mais de 6 mil De campos De Teresina De Parnaíba E 2 cursos Em picos Para 5 campos Então O ensino à distância Que não havia também Então foi um Um título Concedido Mais que merecidamente Em seu discurso Lula Enalteceu As conquistas Na área da educação Durante os seus 8 anos Como presidente Da república Há um motivo Maior Para me orgulhar Do título Que é referente Da comunidade Acadêmica No Piauí É que essa homenagem Vem com o Estado Que tem hoje A melhor escola pública Do nosso país Imaginem Que em Pocal dos Alves Nós temos 150 medalhistas Da Polinquedas da Matemática 150 medalhistas Numa cidade Com apenas 100 mil habitantes Nesse quarto Começou a mudar Toda educação Descredita Como um lugar A mais No orçamento E pode ser tratado Como um investimento Público Para as crianças Para os jovens Que só morrem Que no Brasil Nós triplicamos O orçamento do MEC Na verdade Eu lembro que nós Quando eu cheguei Na presidência O orçamento do MEC Era 19 bilhões Eu sei que Quando eu cheguei Era 120 bilhões Agora devem estar mais E eu acho que Atualizaram Dá 3 Mas eu dizia Que duplicamos O orçamento do MEC Mudando agora Um pouco de assunto Vamos falar de arte A Galeria Piauí Foi reaberta E é o mais novo espaço Para exposição de obras De artes De artistas Do estado Artes plásticas Cerâmica E fotografia Tudo em um só espaço Dedicado a cultura Piauiense E feito por artistas locais Esse turbilhão cultural Que é Terezina É um reflexo Dessa cultura Do que eu convivo Todos os dias Esse é um processo Que diariamente Eu convivo com música Jazz, chorinho Arte plástico Artesanato E na verdade Hoje A ideia dessa galeria É uma confraternização Da amizade Que a gente tem Com grandes artistas A Galeria Piauí Existe há um ano E agora recebeu Uma nova cara Um novo formato Pronta para expor O trabalho De gente da terra E a arte em cerâmica Não podia ficar de fora A gente trabalha Com cerâmica Em alta temperatura Então a gente Trabalha com esculturas Com painéis De parede Com utensílios Também Então a nossa cerâmica É uma cerâmica Qualificada Por quê? Porque ela vai A alta temperatura Então ela Ela fica mais ou menos Parecida Uma porcelana A gente tem Esse enorme prazer De estar aqui A internacional Artista plástica Genuinamente Piauiense Dora Parentes Também participa Da reabertura Desse local Que respira A arte Teresina Está em Grande Efervescência Cultural Mas nós ainda Temos muita Limitação de espaço Para expor Nossas obras Então esse espaço Aqui é muito Aconchegante A NASA Também é outra Artista plástica Que trouxe a pintura Para a galeria Ousada E irreverente Ela revela Que este quadro Aparentemente Tridimensional Guarda alguns segredos Teresina passou Muito tempo Sem uma galeria De arte E agora nós Temos duas Mais Temos duas E algumas Alguns espaços Que podem ser considerados Como galeria De arte Também Espaço De bom gosto Só que esse aqui É exclusivamente Galeria de arte Me sinto muito honrada Em estar participando De um grupo Tão seleto Ficou curioso? A galeria Piauí Já foi reaberta E está localizada Na zona leste Da capital E está aberta Para visitação Exposição E comercialização De tudo O que é produzido Pelos artistas Piauíens O Alep TV Primeira edição De hoje Fica por aqui Quer rever as matérias Exibidas nesta edição Basta entrar no nosso site É o tvassembleia.org A todos Muito obrigada Pelo carinho da audiência Uma ótima tarde E até amanhã E até amanhã